Em nome da Fundação de Vigilância de Saúde do estado do Amazonas, nós gostaríamos de agradecer ao senador Eduardo Braga pelo empenho e dedicação que tem emprestado aqui para a nossa fundação e o envio do emenda parlamentar no montante de 2 milhões de reais que foi destinado ao Laboratório Central de Saúde Pública aqui do estado, LACEM na qual faz parte da Rede Nacional de Vigilância em Saúde e hoje atua na linha de frente para o combate à pandemia do coronavírus aqui no estado então esse recurso seria destinado à ampliação do Laboratório de Virologia que hoje atua diretamente no diagnóstico de mais de 15 mil casos notificados e confirmados aqui de Covid-19 no estado então a gente agradece ao senador pelo empenho, pela dedicação que compõe o Amazonense e sem dúvida essa ampliação do LACEM vai acrescentar muito no sentido de ofertar no serviço de qualidade a população tanto precisa aqui no nosso estado. Muito obrigado!